bom dia boa tarde boa noite pessoal hoje eu vim aqui mostrar o meu ps vita eu já tenho ele já há algum tempo e eu decidi desbloquear ele justamente pelo motivo da sony ter descontinuado a produção do aparelho e eu creio também que logo logo eles também vão abandonar esse produto ele já tem algumas atualizações mas são atualizações de segurança e tudo mais eu já não vinha mais fazendo essas atualizações porque eu já imaginava que eu ia acabar desbloqueando ele é um dos pontos fora esse que eu acabei de citar de o termo da produção atualização só de de segurança os jogos que vêm sendo lançados são só os jogos indy e já bem poucos né a maioria dos jogos aí que também são lançados são voltados para o mercado japonês e o um dos outros pontos também é o preço do cartão de memória dele que a proprietária da sony é um cartão de memória muito caro eu tinha pesquisado aí é alguns preços e o preço do cartão de memória de 64 gigas da sony proprietária estava custando ainda quase 300 reais no mercado livre e em outros locais o novo tá que tem usados e tal pode variar o preço mas o novo aí na faixa de 300 reais 64 gigas o que é absolutamente muito caro então você tem cartão micro sd que você paga 50 reais 60 reais no cartão de 64 gigas é um valor é muito menor né e é absurdo uma empresa cobrar um valor desse por um cartão bom é outras coisas também passando para o lado aí positivo do desbloqueio é poder aproveitar emuladores né e eu gosto bastante de alguns jogos antigos então você tem emulador do psp você tem o emulador do nintendo é super nintendo ps1 mega drive etc e bom eu fiz o desbloqueio aqui por um tutorial no youtube vou deixar o link na descrição e ficou o seguinte eu fiz o desbloqueio deixa eu ver aqui onde que tá o h em core então esse h em core aqui você habilita ele uma vez só e se caso você desligue o console é necessário abrir o h em core novamente para ele fazer o desbloqueio então o que eu faço eu fiz o desbloqueio habilitei o h em core e só desliga o videogame aqui no botão deixa ele em standby pronto aí ligo de novo tiro do standby ele está desbloqueado normal você só vai precisar abrir o h em core novamente caso você desliga o videogame como eu nunca desligo ele sempre deixa em standby não há necessidade de ficar fazendo isso aí eu instalei aqui também o pkgj que é a loja que a gente tem aqui no desbloqueio para poder baixar qualquer jogo do ps vita então dá pra ver aqui ó são vários jogos tem jogos em português também né olha a quantidade de jogo é impressionante tá descendo aqui ó rodinha né e olha muito jogo mas muito jogo então essa que é uma das lojas eu já vou mostrar os jogos que eu instalei nele aqui não tem só jogo de ps vita né você pode apertar que o y descer aqui embaixo você encontra dlc os jogos de ps 1 ps x e de ps p aí é só clicar aqui com x aí ele troca o tipo de conteúdo que vai ser exibido aqui para download aí você seleciona um clicar x ele vai fazer a instalação e beleza depois que você instalar depois que ele tem uma instalação vai aparecer aqui então fiz o download de alguns aqui está o cinema mora que é um jogo de nave muito legal farm simulator também estar de velho e batman lego tem vários do lego aqui que eu gosto bastante e estão português tá esse lego 3 aqui do batman esse lego hobbit também tem português dragon ball não tem português mas mesmo assim é muito legal de jogar o que eu mais gostei é o sword art online ele está em português aí deixa eu até abrir aqui pra vocês verem esse sword art online é muito legal eu já tenho aí algumas horas jogadas e é legal que quando você está é tipo no no farm né do jogo correndo atrás de aumentar o seu level etc ele no mapa você encontra npcs fazendo a mesma coisa que você sabe então parece que você está jogando é um multiplayer online e isso me agradou bastante ele está legendado em português eu baixei ele também pelo fica pela loja que eu acabei de exibir né deixa eu colocar aqui continuar o jogo dá pra ver que está em português e aí conforme você fazendo amizade no jogo você vai é desbloqueando novos parceiros para seguir com você né na jornada isso é muito interessante porque cada um tem uma habilidade diferente é uma classe diferente você encontra alguns boss também no no meio do caminho não é o mapa também é bem grandão aí aqui deixa eu ver se eu consigo o gráfico para o ps vita é muito bonito tá meu ps vita é uma daquelas primeiras versões que saiu com a tela não sei se é plasma se é lcd sei lá é uma das primeiras telas né então é ela tem uma imagem assim muito bonita deixa eu até ver aqui que eu acho que ela tá no máximo eu acho que ela tem algumas habilidades aqui já troquei um pouco as roupas né peguei alguns itens melhores deixa eu fechar aqui bom esse é o exor de arte online eu baixei um outro aqui também esse unit 13 de tiro muito bom é que o zone need for speed one chart de sonic resident evil revelations 2 muito bom esse jogo também eu acho que ele está em espanhol com legenda em português e temos aqui também o sol sacro faz muito bom esse sky force eu baixei só que me arrependi depois vou até deletar ele o melhor é ter ele no celular que é muito melhor para jogar do que no que 3d deixa eu ver se tem mais não só tem esse bom na parte de emulação eu coloquei aqui o adrenalina esse daqui é o emulador do ps p então ele roda nativamente aqui no ps vita sabe muito bom eu coloquei algumas roms você baixa roms direto pela internet e coloca no cartão de memória e tranquilo ou você pode baixar diretamente ali pelo pela loja de aplicativo que eu mostrei deixa eu mostrar aqui alguns que eu tenho o carro o meider e sims esse aqui eu nem lembro o que é eu acabei baixando não lembro o que é é esse combate acho que esse aqui é esse como também não não a need for speed outro é esse combate esse golos aqui é legal pra caramba também mas eu prefiro a versão de de nintendo sonic sonic rival sou com nossa esse jogo aqui eu joguei bastante já é batman reverty man dragon ball aí pra sair daqui né é só apertar duas vezes aí saiu aí fecha bom aqui eu tenho também o retro arc esse retro arc é um dos que mais me agradou porque ele emula os jogos de ps de ps1 de outros também que é mega drive super nintendo então poder jogar o super mario aqui é um outro nível sabe e o bom do emulador dele de ps1 é que ele ocupa a tela inteira então deixa eu ver aqui aí você vem aqui ó tem como carregar o conteúdo para que ele seja exibido totalmente sabe plenamente aqui no negócio deixa eu executar um jogo aqui é se eu gostar Game Boy Advance, Game Boy Color, Umami, Mega Drive, Neo Geo, NES, o PSX, que é o PS1, o SEGA 32-bits, que é o Super NES. Deixa eu ver aqui se eu não encontro. Vou colocar aqui o Super Mario. Super Bomberman, Super Mario All Stars. Olha isso, meu. Só pra vocês verem como que ficou um pouquinho aqui no... Ele roda plenamente, sem nenhum travamento, tá vendo? Vamos, filhinho. É muito chato ter que expirar essa telinha aqui, meu. Bom, aí pra sair, a gente aperta aqui, ó. Aí vem pro menu. Aí fechar conteúdo. Deixa eu colocar aqui um do... Do PS1. Vou colocar aqui o Mega Man. Esse Mega Man aqui eu baixei a ROM, tá em português. Eu adoro. Esse aqui é o melhor Mega Man que... Na minha opinião, né? Pra mim, ele... Quando eu tinha o SEGA Saturn, eu joguei ele bastante. Vocês estão vendo como é que tá rodando? Tá lisinho. E ele usa toda a tela, né? Isso que é o que me deixou maravilhado. Porque quando você tem o PS Vita e você compra um jogo de PS1 na loja oficial, Ele usa a parte da tela, ele não usa tudo. Ele corta aqui e fica a metade, assim. Nossa, meu. Que ódio quando isso acontece. Aí, ó. Dá pra usar o analógico aqui também. E aí. já deu pra ver né aí pra sair se aperta start select junto pra poder voltar aqui para o menu aí sair do ponto fechar o conteúdo eu tenho que também umas roms de outros de outros consoles né aqui em cima vai aparecer no nome também não aí tem como carregar o conteúdo fazer ele aparecer listado aqui só que eu ainda não fiz porque o ps 20 demora para ler todo o conteúdo tem que ler todas as roms do cartão e aí ele separa certinho o que é de cada um daí ele põe ali aí é o seguinte né depois que eu desbloqueei ele e deixei o destravamento eu sempre deixo aqui no modo avião só tiro do modo avião pra poder baixar alguma coisa aqui no na loja pkgj e depois que eu baixo conteúdo volta de novo no modo avião tranquilo vou deixar aqui na descrição o o vídeo que eu usei para fazer os desbloqueios né do conteúdo e já deixa aí um agradecimento para o rapaz que fez o vídeo que me ajudou bastante e é só diversão agora não é que no ps vita aí eu coloquei um cartão de 64 gigas micro sd deixa eu desligar aqui desligar não é só coloca que no stand by aí quando ele apaga a luzinha aqui ó já pode abrir já e e ver o conteúdo né é eu recomendo para quando o pessoal fazer aí o desbloqueio pra não ficar sofrendo colocando o ps vita no cabo etc etc aí é o seguinte aqui tá o o cartão que eu usei né pra poder fazer o desbloqueio pra poder usar o o cartão micro sd card é esse aqui que eu tô usando e aí 64 gigas né eu paguei uns 40 reais na loja da da gear best né e pra não ficar sofrendo conectando o ps vita no computador por causa etc etc aí eu faço o seguinte eu comprei esse leitor aqui também de cartão micro sd coloco aqui e aí coloca que foi no computador e pronto parece todas as pastas né mas é siga um tutorial direitinho né como está no vídeo do rapaz aí que eu vou deixar o link na descrição e daí quando quando vocês fizerem o desbloqueio já poder usar o micro sd card aí compra esse daqui pra conectar né aí eu coloco a minha zona direto direto por aqui não preciso ficar conectando o ps vita no computador e passando pelo cabo que eu acho muito mais lento aí depois é só por aqui ó eu não desliguei ele tá ele está em stand by colocou aqui apertou aqui de novo aí beleza e aí desbloqueei aí tá funcionando tudo de novo aqui o conteúdo certo e esse aqui é muito bom meu dá pra passar um bom tempo jogando aí fica aí né meu é a dica é esse ps vita aqui procurando no na olx procurando no facebook né pra vendas vocês acabam achando ele pra venda né só o ps vita aí sem jogo sem nada entre 400 reais por aí né eu acabei achando uma pessoa que estava vendendo por um preço bem mais em conta do que isso que acabei comprando ele só tem alguns arranhões aqui assim e tal da da pintura né então peguei coloquei a película que comprei uma capinha pra ele é esse daqui é um um grip que a gente usa pra assegurar ele melhora e ele está funcionando plenamente então valeu muito a pena a compra eu usei ele desbloqueado aí por uns dois anos comprando o jogo etc e daí eu não via muito futuro para ele para gastar tanto dinheiro assim comprando o jogo e principalmente porque uma memória de 4 gigas no no sd dele está aqui nossa nem lembra onde fica o sd não sei se é aqui que fica sei lá é um lugar aí do o ps vita que ficou micro sd acho que aqui mesmo não é aqui não caramba onde fica o micro nosso nem lembro ataque a esse tempo que eu não uso então é isso aqui ó que a sony enfia faca no pessoal pra comprar essa porcaria zinho aqui que custa só esse daqui custa uns 40 50 reais de 4 gigas é um absurdo então depois que eu desbloqueei aí eu pude usar o ps vita plenamente aí sem problema algum aí fica a dica pra quem quiser adquirir um e está fazendo desbloqueio beleza um abraço a todos aí obrigado por assistir o vídeo e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho